Uma CPI da Vigilância Sanitária, hoje, careca da Lua Mineral. Eu preciso de um terço dos vereadores para a instalação da CPI da Vigilância Sanitária. Eu preciso de sete vereadores. Eu tenho certeza que dos 17, sem perseguição, coisas que essas duas senhoras fazem e têm processos, mais uma denúncia, processos de perseguição dessas duas senhoras. Uma ganhando 15 mil e a outra 10 mil precisam de ser apuradas. E eu peço uma CPI nessa casa. A senhora Celina e Andréa Velarete prestem uma CPI, peço uma CPI instaurada hoje na casa. O requerimento já está sendo feito pelo gabinete do vereador Dr. Delano. Infelizmente, essa CPI tem seis meses e mais seis, para trás 120 dias e mais 120 dias. Mas nós precisamos de libertar a Divinópolis e nós precisamos de libertar os comércios e os autônomos de Divinópolis das carras dessas duas senhoras, com salários de 15 mil, que simplesmente vai dançar às três horas da tarde, e de outras de 10 mil, que simplesmente dificultam o trabalho dos colegas da Vigilância Sanitária. E vai outras denúncias. Essas senhoras retém duas chaves dentro do estabelecimento público, Secretaria de Saúde, Segunda, elas retém a chave do banheiro, só se pode fazer cocô e xixi se elas deixarem. É o fim do mundo. Elas retém o café. Só pode beber café se você tiver levado o café. Se você não tiver levado, você tem que ficar olhando o café pingar, levantar, pingar, levantar. Isso é sério. Isso é sério. Então, está instalada hoje, a meu pedido, uma CPI na Vigilância Sanitária, para a gente saber o porquê da dificuldade e se essas senhoras, podendo perder até os seus cargos públicos, que é a punição maior da CPI, se for constatado que elas usam o seu cargo público em benefício de si e desviam horários de trabalho para danças. danças e entretenimentos pessoais. Então, está instalada hoje, a meu pedido, a CPI na Vigilância Sanitária.